Música popular brasileira tem história, não tem vídeo? Tem, tem uma grande história. Só aí passaram imagens de festivais da TV Celso, passou pela TV Tupi, Record, a Globo, o FIC, o Festival Internacional da Canção, o episódio feito referência a Caminhando, que foi em setembro, o AI5 é de dezembro daquele mesmo ano. O Sérgio Ricardo, aquele episódio que deu uma manchete nos outros populares, violada no auditório. A música chama-se Beto Bão de Bola, o curioso que teve essa vaia. Olha, três, quatro anos depois teve o filme Maravilha e foi um sucesso no Rio de Janeiro, que era do Jorge Benjó, evidentemente que era melhor, mas era colocar a temática do futebol na música. Agora era uma guerra. E mostrar uma coisa que eu sempre digo aqui, e a história tem de mostrar isso, isso não é panfleto, é história, o período 64, 68, você não pode chamar de ditadura quem conhece conceito de ciência política. Em ditadura nenhuma teria festivais como o mostrado em 65, 66, 67, 68, né? Então é um absurdo. Você tem um regime que subtrai as liberdades, mas que ainda é um espaço. Tinha Teatro Oficina, Teatro da Arena, Cinema Novo, Literatura, Cuarubi, Antônio Calá, no Pinochet tinha isso, no Videla na Argentina tinha isso. Então vamos falar coisa que era um regime autoritário que estava caminhando para a ditadura a partir de 13 de dezembro de 68, quando suspende todas as garantias, grande parte das garantias constitucionais, quebra a imunidade parlamentar, fecha o Congresso e em dezembro de 78, dia 31 de dezembro, acaba com a I-5, que foi incorporado como salvaguarda, mas os deputados parlamentares, em geral, voltaram a ter imunidade. Não há ditadura que tenha imunidade parlamentar. Então a partir de 79, quem fala em ditadura também não sabe nada de conceito de história política, de sociologia ou de ciência política. Ou seja, você tem um regime que combina pequenas formas democráticas, mas em essência é um regime autoritário. Agora, o período da música é um período riquíssimo. Nós somos ainda herdeiros desse período. Nós vemos agora o momento da música pavoroso do Brasil. Eu não consigo ligar e ouvir. Eu acho um verdeiro horror. Eu ainda, a minha referência são esses que apareceram aí, especialmente a Elis Regina, que é a maior cantora do Brasil.